Música Música Só me vinha isso, os meus alunos, como que eles iam pensar nisso, um pai casar com a filha, incesto, como é que isso funciona? Então isso me deixou muito martirizada, mesmo a gente sabendo que os contos de fadas, eles têm defeitos, eles têm problemas, mas a gente tem aquela questão do valor, do bem vence o mal, e ao pegar o livro e ler até o final, a tragédia era pior do que a do início. No poema, a filha se recusa a casar com o pai e é castigada. O rei tranca a filha numa torre. O quarto verso do poema diz, e só poderia comer carne salgada sem beber um copo d'água. A menina implora água ao pai, mas ele reforça, não te dou um copo d'água, pois tu não quiseste ser minha. O delegado de proteção à criança lida diariamente com casos de abuso sexual. Ele acredita que a história pode levar crianças a encarar com normalidade o assédio em família. Uma criança que foi vítima, certamente será revitimizada, ou seja, ela vai reviver toda aquela série de abusos e o sofrimento, o intenso sofrimento que ela traz consigo no dia a dia. E aquela criança que não foi vítima de nenhum abuso, de nenhuma violação de direitos, ela vai passar a entender que essa conduta é normal, ou seja, ela vai ter uma lição da escola, sobretudo vai trazer para dentro de casa, algo como se o relacionamento amoroso e sexual entre o pai e uma filha fosse algo normal, que nós sabemos que é absolutamente repugnante e que não pode ser aceito. Com tanto sofrimento, a moça acaba aceitando se casar com o pai, mas o rei muda de ideia e faz uma competição entre cavaleiros para saber qual vai se casar com a filha. Todos os três chegaram juntos, mas Iridegauda já estava morta. O livro com a história foi enviado pelo Ministério da Educação às escolas públicas de todo o Brasil. As escolas aqui da Grande Vitória também acharam a história inadequada para crianças. As prefeituras recolheram o livro antes que ele fosse distribuído aos alunos. Em nota, o MEC informou que o livro passou por uma avaliação da Universidade Federal de Minas Gerais em 2014 e que a atual gestão está revendo a escolha dos livros didáticos. O texto nem é um texto tão rico, um texto que você fala assim, não, eu tenho que trabalhar porque é um bom texto. Não, não é. É um texto empobrecido. Eu acho que é um texto que não deveria fazer parte. A editora responsável pelo livro disse que a obra reúne releituras de contos populares de diversas culturas. Disse que o livro ainda conta com notas explicativas sobre o autor e as origens de cada história. E que esse livro foi lançado em 2003, comprado pelo governo em diferentes momentos e que nunca teve problemas anteriores. Já te conto quais são os defeitos que você tem que corrigir para ser bem-sucedido. Mas antes tenho algo extremamente importante para te comunicar. Se você tem um parente, um amigo desempregado, você pode ajudá-lo sem gastar nem um centavo. É só dizer para eles buscarem a união dos movimentos anticorrupção. Esta união vai dar emprego público a todos os que se empenharem nessa causa. Pois assim estarão provando que não são cúmplices dos políticos corruptos. Essa afirmação deixa explícito que, pelo princípio de que quem cala consente, os que se calarem serão considerados cúmplices na corrupção. Tenho dito que quem usa o Facebook para compartilhar filosofias extereotipadas e fotos bem produzidas de pessoas vaidosas, está jogando tempo fora e não será perdoado pelos seus filhos e netos. Seus filhos e netos, no futuro, dirão os netos do vizinho estão nos melhores empregos públicos porque ele foi sábio e se empenhou compartilhando na linha do tempo do Facebook as matérias que encontrava sobre a união. Mas você, vovó, você, vovó, não acreditaram que a união iria ter esse poder. Pensaram que os corruptos venceriam, sabe? Às vezes, até penso que vocês eram cúmplices na corrupção que reinava. Agora vou falar sobre os teus defeitos que precisam ser corrigidos. O primeiro defeito é que quando você está bem e ocorrem tragédias com os outros, você diz Comigo essas coisas não acontecem. O segundo defeito é que nos tempos das tuas aflições costumas reclamar que tais coisas só ocorrem contigo. Para corrigir o primeiro, tens que equalizar o otimismo extremo. Para corrigir o segundo, desconsiderar o pessimismo sem razão. Enriquece o teu currículo vite compartilhando este vídeo. Olha, compartilhar é uma das principais coisas que você faz para provar que você é uma pessoa inteligente.